E é isso, e agora semana que vem contra a PEN, hein, mano? Tem game. Aí é 3-0, né? É fácil. Vamos! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Galera, eu quero... Não, puta de fora! Começando agora os playoffs de CBLOL, minha família, como que vocês estão? Semana passada aí a gente conseguiu gravar com o BRTT, o áudio não ficou essas coisas, mas eu prometo que dessa vez, vai, hein? Dessa vez o áudio vai ficar clean, a filmagem vai ficar clean. E lembrando sempre de vocês deixarem aquele joinha aí no vídeo e também deixar nos comentários o que vocês querem que eu faça de diferente. Lembrando que se for pra dar mortal, o que vocês quiserem, eu dou um jeito. Hoje é um dia especial, hoje tem torcedores da Fúria, os caras vieram lá do Rio de Janeiro, a gente vai trocar uma ideia com eles. Tem bateria, tem grito de guerra, a gente vai pegar ali e os laudetes ali não estão muito recheados, não. Mostra ali devagarzinho, produção. Tem uns caras pintados aí com cabelo de verde. Torcida da Fúria aí veio em peso, os caras vieram do Rio. E tá rolando um churrasquinho, vamos lá primeiro ver como que tá esse churrasquinho. e trocar uma ideia com a rapaziada pra ver como que tá esse clima. Eita, e esse churrasquinho aqui já tá rolando? O que que a gente tem aí de bom hoje? Tem um pãozinho de alho, linguiçinha. Tem mesmo? Lança um pau mais aí. Ah, já tá pronto? Pronto. Caralho, meu parceiro. Caralho, tá quente esse trem. O que mais a gente tem? Tem picanha? Tem linguiçinha, tem espetinho de picanha. Mentira. Juro. Duvido, cadê? Aqui, ó. Mentira. Caralho. Ah, que coisa boa. Prazer, meu parceiro. Pessoal aí do Ilha das Lendas. Ô, pai. Como que foi aí pra trazer essa galera aí? Ah, é um projeto que a gente sempre tenta integrar, né? Tanto a galera do Rio, que é mais festeira, com a galera de São Paulo, que é mais fiel a estar nos jogos aí. Então, a gente tenta viabilizar junto da Fúria, churrasco, transporte pra galera aqui. Tudo de graça? Tudo de graça. Tudo em nome da Pantera, é a época. E essa galera é a galera do CS também, que vai pro Mejo? Essa é a mesma galera. A galera tá desorganizada. Ó, eu sou profissional em tocar instrumentos. Vai. Como é que é? Aí, eu vou ficar com essa responsa? É. Mais importante. Tá, aí você vai ter que me ensinar. Fechou. Você vai fazer uma e uma abafada. Então, são duas. Tá, abafada é tua, então. Porque eu tenho a... Segurar o microfone. A mulher veio pra vencer, a mulher veio pra vencer, a mulher veio pra vencer, a mulher veio pra vencer. E a Laude se fudeu. A B10 chegou, querendo demais, bota mais uma festinha na conta do pai, o CBLOL vai virar barra. A B10 chegou, querendo demais, bota mais uma festinha na conta do pai, o CBLOL vai virar barra. O CBLOL vai virar barra. O nosso percussionista, nossos membros, diretoria, equipe, tem uma galera que é bem diversificada. Tem gente que é de atleta universitária. Tem gente que já é de escola campeã do Rio de Janeiro, pô. Mentira. É, pô. A gente tem percussionista aqui do Salgueiro. Tem uns percussionistas que fazem parte do bloco do Macha Nerd, que é um dos maiores blocos do Rio de Janeiro. Entendeu? Então, o pessoal tem muita métrica. Exemplo, o Lucão, pô, o nosso líder de bateria, mano, ele já tocou na torcida, pô. Tá ligado? E joga logo? Joga. Ah, você falou que torcia pra mim desde a T1, né? É. Ah. Mas e aí? Mas você era Penzete não, né? Então, sim. Ah, olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Sabia que era Penzete. Posso dar uma opinião forte? Vai falar que em 2017 era pra Pen ganhar contra a T1. Não, não era, não era. Eu era o melhor. Ah, humilde, humilde. Aí, na moral, com todo respeito, é o Robô, que é o maior campeão, mas não limpa a chuteira do Mylon, tá? Porque quando o Mylon jogava, ele não tomava gap na lane de ninguém, não saia um barra 6. Só queria falar isso, só pra deixar... Caralho! Galera, vocês prometem não levantar de fundo hoje? Porque se perder, vai levantar... Não, os caras... Vai levantar os caras. Os caras mesmo falaram, não, a gente não precisa de psicológico, psicólogo. Acho que, né, a partir de hoje vai precisar, né? Eu acho que eles estão precisando, né? Legal, fechou. Então, guys, acompanha aí. A gente não vai conseguir falar com os caras... Vamos tentar falar com os caras da Laude ali, né? Vamos ver o que eles têm pra dizer. Ah, tá tão triste já! Partiu! Tão morso! E agora, guys, falamos com o pessoal da Fúria, vamos ali. O pessoal da Laude, mas antes disso, que negócio é esse aqui? Olha a linguiça... Não, acho que eu ia esquecer da linguiça, né? Apimentada, meu parceiro. Ei, o que você tá fazendo aqui? É, bem apreciar o churrasco da Fúria. Beleza, você tá comendo os docinhos. Ó, você tá comendo os churrasquinhos. Mas cadê o docinho pra rapaziada? Não, tá lá dentro lá, pô. Minha esposa tá lá cuidando lá. Pegam lá e dá pelo menos pro churrasqueiro. Não, o churrasqueiro é meu amigo, ele já vai ganhar já. Não, ixi, quantos churrasqueiros... Não, então beleza, e os caras da batera? Cada um merece um. Não, aí você me quebra. Então vamos fazer um negócio. Vamos. Eu vou lá pegar um docinho. E aí depois eu te pago, fechou? Depois? É. Depois quando? Hoje? Ué, acabou... Acabou a festa aqui, já vou lá. Não dá conta. É, não. Eu tenho o teu pix, tu tá ligado? Não, demorou então, pode ir lá, pode ir lá. E aí, galera, vamos animar essa torcida? Vamos animar ou não vamos? Vamos, 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 vai, vai. É o que? Não, não tá parecendo que tá animado, ai. Eu acho que ainda tá aqui, ó. Aqui, o cabelinho. É porque assim, eles têm que ficar animados porque nem se vê lá eles têm, né? A gente tem quatro. Ai, caralho, caralho, já chega que é isso? Eu gosto. Será que a fúria vai levantar defunto? Que defunto? Que ganhou quatro vezes? Não. Se fosse levantar quatro vezes, conseguiu. Não, entendi. Não, calma. Eita. Calma, não me batem, calma. É brincadeira, é brincadeira. O negócio é o seguinte, a gente sabe que a Laude não tá numa boa fase. Todo mundo concorda. A gente ainda não sabe, playoff, tudo pode acontecer. Eu tô com essa mesma... Eu tô com essa mesma opinião. Tão botando a Laude pra merda. Assim que é bom. Aí o negócio do defunto é o seguinte. O negócio de defunto é o seguinte. Split passado, a Laude tava mal, jogou contra a Penha, a Penha levantou o defunto da Laude, a Laude saiu amassando todo mundo depois, campeã de novo. Será dessa vez a fúria? E a história vai se repetir de novo. E o Pen tá vindo. A Penha não fez aquele videozinho pisando no nosso caixão? Aham. Então, eles tão fazendo a mesma coisa. E aí, esse é meu medo. Porque aqui, deixa eu ver, tá com cheiro de penta. Essa região aqui tá com cheiro de penta. Ah, obrigada. Tá com cheiro de penta. Vocês conseguem entender? A gente já sabe. A gente já sabe. Eu senti isso quando eu saí de casa. Agora, eu quero um grito. Vamos um grito, só pra poder animar, pra ver se a gente consegue. Vamos lá, vai. Sem medo! Um, dois, três, golaude! Oh, fúria! Tenta sorte! A minha loja vai dominar os play-offs! Oh, fúria! Tenta sorte! A minha loja vai dominar os play-offs! E ninguém cala, esse nosso amor, batu no peito, canta até a voz de laudeste eu sou. E ninguém cala, esse nosso amor, batu no peito, canta até a voz de laudeste eu sou. Então vamos lá, guys, palpite, você primeiro, minha guerreira. 3 a 1, Laude. 3 a 1, Laude. É, pra dar uma... Vai dar uma trolladinha, né? Vai, vai. 3 a 1 também. 3 a 1, alguém tem uma opinião diferente? Eu acho que 3 a 0. 3 a 2? Opa! Eu acho que 3 a 0, se eles entram pra ganhar, já passa o carro mesmo. Ele tá indo no 6. 3 a 2. 3 a 1, 3 a 1. É porque a gente é lá. 3 a 1, então, unânime, o guerreiro ali, 3 a 0. Vamos ver se a fúria vai levantar os waldets. Vamos aproveitar, então, guys, que tá liberado ali, né, o Albert falou. E aí, agora a gente vai pegar uns docinhos. Vou deixar as coisas ali na sala. O Albert deixou eu pegar uns docinhos aí, que depois eu vou acertar com ele, tá? O Albert falou que tá liberado. Posso pegar o que eu quiser, então, depois a gente vai se acertar lá com ele. Então, como os guerreiros da fúria estão lá, então a gente vai lançar dois brownies. Aí, uns docinhos aqui, pode ser... Esses três pequenininhos aqui, pra galera, beleza? Cone, pode ser cone também, mas esses três cones... Cara, eu acho que eu vou pegar um pra mim, que aí depois eu vou... Também mereço comer. O que que tem de novo aqui? Esse aí, de maracujá. O pote de maracujá. Esse aqui é meu. Então, deixa separadinho aí. Já tá acertado com ele, já fiz o Pix. Quanto que deu aqui, mais ou menos? Eu mandei pra ele um cem. 68. 68, então, eu tô de... Peraí, com esse aqui, dá 82. Fechou. Tá com crédito, então, aí, de... 20 reais, é, 18 reais, tá bom? Obrigado, meu parceiro. Vou distribuir um docinho ali pra galera, né? Que eles também merecem. Merece, claro que merece. Esse aqui, eu ganhei o Red Bull geladinho, meu. Aí, tá vendo? Faz o bem que você receba o bem, amigão. É esse mesmo, é esse mesmo. Vambora, galera, vamos lá dar. Os doces. Pros Laudete falar que eu não vou dar pra eles, eu vou ter que dar, né? Ó, pra falar que eu não dei, eu vou ter que dar uns dois docinhos. Eu quero, hein? Porque eu vou dar... Não, calma aí. Eita, calma. É, pra dividir. Vixe, mano. Tem que ir ao pedacinho. Toma mais um doce, vai. Aí, ó. Aí. Vamos lá agora pros guerreiros lá. Só pra falar que eu não dou nada, tá? Ah, eu dou pra caralho. Ó, quero saber, o negócio é o seguinte. Tu já ganhou um docinho do Albert? Hã? Ainda não. Ele não te deu, né? Pois é, mano. Pra você, como você é especial, você gosta de um brownie? Porra. Aí, ó. Aí, ó. Tá vendo, mano? Aí você é o cara, mano. Tá vendo, né? Você é o cara, ó. Mano, faça o bem que você ganha o bem. Por isso que tu é o brabo, mano. Aí, ó. Aí, ó. Pros caras brabo da torcida aqui, então você já toma um docinho. Porra, brabo. É? Brabo, tu é foda. Pra dividir pra toda essa rapaziada aí, demorou? Já é uma mordida pra cá. Cada um dando uma mordida. É isso. É parceria aqui. É isso aí, meu parceiro. Me manda no teu. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Galera, eu quero. Não puta de fora. Queria me mandar um salve aí, tá? Pro pessoal todo da IDL aí, todas as nenas. Acompanha aí desde sempre. Dez anos já acompanhando o esporte. Mentira. Pô, desde 2013, 2014. Já fui. Em que ano eu fui campeão? Ixi, agora você me fodeu. Acho que foi 2017. Ih, prosão. Parabéns, mano. Ganhou uns docinhos, tá vendo? Aí, já antecipei já o brinde do quiz, pô. E as cabeças cortadas da Hydra renascem. E a Laude vence! E agora estamos aqui com os torcedores da Laude. Felizes? Pra caralho! Vamos, tigre! Dá um grito de guerra aí, vai. Laude! Laude! Olê! 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 Laude! Laude! Agora a pergunta que não quer que ela... Foi fácil? Ah... Cara, foi por pouco, não? Foi por pouco. Não, mas... Não, eu acreditava que ia ser 3x1. Mas a partir do momento que foi 2x0, eu falei, meu, a gente vai virar. Eu tinha certeza que a gente ia virar. Pariu. Ainda mais depois do segundo jogo, que teve aquele nexus ali, que eles... Quase! Quase, né? Foi quase! Aí, ó, aí, ó! Aí, ó, aí, ó! Foi fome aí, ó! Foi fácil? Foi! Explica pra gente o que é 5 jogos de Thalia. Ah, deixaram o Open. Eu achei que eles iam pegar Thalia, né? Que eu... FP Thalia! É que ele teve um bom... Pô, os últimos 3 jogos dele, eu acho que foi de Thalia, ele amassou todos. Eu falei, não, vai ser prioridade dessa série. E como... Ele não foi pegando, eu... Thalia, 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 Thalia... Ó, pergunta aí, ó! Como que você sentiu o pique dele de Aurora? Ah, é você treino contra? Eu joguei uma vez contra uma Aurora, em treino, e... Quarto jogo foi ok, porque eles tinham vai, então dá pra dar hard engage. Com um bom flanco. Agora, no quinto jogo, eu achei um cocô. Pior que foi mesmo? Com o Nidalee. Mas, no geral, ela não tem uma linha tão forte, não... Você chegou a jogar com ela, treinar? Não, só joguei contra. E aqui, você achou que ele ia pegar um midzinho AD, ou...? Não, não, eu tava esperando um midi AP. Porque, pelo que eu estudei dele, ele tinha, tipo... Quando ele tentou um midi AD, não tiveram muito sucesso. Eles até usavam um J-Screen dali, eu acho que deu mais certo, mas de resto, era só a X-PAP que ele ia pegar. E foi mais pegado do que você imaginava, mano? Foi. Porque foi esquisito, hein? Foi, eu esperava um 3x1 ali, um pouquinho mais tranquilo. Eu falei 3x1 MVP robô. Uns jogos parecidos com o quinto jogo que a gente teve contra eles, mas foi difícil. Mas eu acho que a gente se adaptou bem também na série. Também acho, também acho. Parabéns aí. E é isso, e agora semana que vem contra a PEN, hein, mano? Tem game. Aí é 3x0, né? É fácil. Vamos! Ele só não falou pra que lado. A culpa é desse cara. Nossa, mas aí transferiu a culpa pra mim. A partir do momento que tu pisou fora do CBLOL, a gente tomou 3. Olha, se liga, se liga isso aqui. Isso aqui, Bruce, era até aqui. Caralho, gente. Ó, e ele? Caralho, vi. Ai, mano, não doeu não, mano. Caralho. Mas pra voltar no lugar, tipo, mano, foi mais suave. Aí tu decidiu voltar ainda. Não contente. Não contente. Tinha mais jogo. Tinha mais jogo, pô. Essa camisa tem peso, rapaz. Aí, ó, aí tu voltou, pisou lá, tu viu 2x2. E aí? Aí eu falei, mano, eu sou o local hero. Eu cheguei aqui pra gente fazer 3x2. E aí foi o jogo mais feito de todos. Ô, mãe, balançando o cachecol, mano. Como é que você desloca o olho balançando o cachecol, viado? Pô, mano, eu sou dedicado, né, pai? Pô, tô vendo aí. Trabalha, né? Dificado, performance aqui, rapaziada. Mano, tu é dos meus, tu é dos meus. Na moral, eu também trabalho pra caralho. Fala pra nós aí, mano. Fala aí, coração tá triste, né, mano? Ah, mano, meio chateado. Mas eu entendo que o moleque deu o melhor deles. Faltou só um detalhezinho ali, mano. Nossa, uma coisinha, né? Era pra ser 3x0, vamos pra casa cedo. Pô, cedo. Já tava aqui comigo ligando... Já chamou no Uber? Já pode vir, filho. Traz a cerveja, vou pra casa. Puta, e agora? Ah, eu tive que cancelar. E agora não tem mais cerveja? Tem, lógico, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ah, beleza. A cerveja continua, o pós vai ter, resenhazinha. Legal, e eu vou poder tá colando nessa resenha? Lógico que vai, pô, tu é. Vamos falar com o pessoal da Laude ali, obrigado, meu. Pega na mesa. Tamo junto, mano. E aí, mano? O que você achou desse jogo aí? Foi fácil? Não, não, fácil. Mano, não, sério. Você achou que ia ser tão difícil assim, mano? Não, nunca acho que ia ser tão difícil assim, mas foi. Fazer o quê? Caralho, irmão, quase que você é 3-0. Vai pra casa, vai pra lá, ué. Mas não foi, tamo na Wii. Quem ganhou foi você. Mano, você, o Root ganhou. O MVP lá, do CBLOL. Mas tudo bem, a gente viu o Hobbs e alguns posicionamentos estranhos. Mas você amassou o Zezé K do jogo 1 ao 5. Acho que teve um jogo que ele saiu na frente. Teve o jogo de Renekton e você tava de NAR. É, aí esse jogo é difícil. Mas, mano, o jogo de Orne, nossa... É que vocês trollaram muito, né, mano? Não, foi frustrante porque ele ficava na torre, ele não se importava de ficar 200 CS atrás. O cara tava cagando. Eu tava, mano, que agonia, velho, meu Deus do céu. Pelo menos o Weiser vem pra cima, né? Então, o Weiser troca. O cara lá, ele só aceita. Ah, vou ficar 200 CS atrás, meu time carregar. Tipo assim, frustrante. Frustrante, frustrante. E tu viu o tweet dele? Ele veio aqui fora. Acho que ele fumou um cigarro. E tu eitou. Tuitou o quê? Vamos pro Game 5. Vamos de Game 5 agora, né? Vai, cê estompar de novo. Perdeu. Mas então, queria saber se você acha que dá um upzinho na Laude agora. Juta, ajuda, ajuda! Acho que dá. Essa semana foi bem boa de treino, sinceramente. Acho que a gente não jogou bem o primeiro e segundo jogo mid-game. Não, jogou não. O early game foi bom. Mas acho que o mid-game foi bem duvidoso, assim. Criminoso. Criminoso. E acho que se a gente focar nisso, a gente vai voltar um time ainda mais forte. Contra a PEN. Cê acha que dá pra dar? E se continuar desse jeito, eu acho que é 3-0, Laude. PEN. Que isso? Não, vai dar, vai dar. Confio. Coisa linda. Então é isso, guys. 3 a 0. Vou deixar o homem aqui livre, porque ele quer descansar. Eu tô muito cansado. E amanhã, Red contra Fluxo, hein? O que cê cê acha que vai dar? Mano, eu acho que vai dar Red, mas vai ser difícil. Pegado, né? Eu acho que vai ser pegado. E eu também tô achando que vai ser pegado. E a galera da Red atropela de novo. Xê, xê, vitória da Red. Galera, 2 a 0, Fluxo. Vamos falar aqui com... 2 a 0, Red. Vamos falar com o torcedor aqui. Não, vamos falar aqui com ele aqui, ó. É o seu momento agora de dar aí as últimas palavras aí pra esse time safado que é o teu time. Time safado. Mas, mano, hoje é um dia especial, né? Pra nós, principalmente da torcida do Inferno Rocho, a gente conseguiu trazer a torcida em peso. Por que é especial? Porque além de a gente conseguir trazer a torcida, a gente trouxe o nosso projeto. Não sei se você viu, a gente trouxe três pessoas PCDs. É que eles tá ali, eles devem ter ido no banheiro, mas a gente... Tá deles. Eles vão te colar aí depois? É, daqui a pouco eles foram no banheiro agora, mas a gente trouxe três torcedores PCDs, que é do nosso projeto, de outras modalidades, que é o projeto Você Também Pode. Então hoje é um dia muito especial pro Inferno Rocho. Estamos aqui, felizmente o resultado é 2x0 dos caras, mas vamos aí, vamos ver, né? Vamos ver aquele time safado, tá safado. Pô, mano, quando você finalmente traz os caras, os seus jogadores fazem um negócio desse, mano. Nós não tá jogando, na verdade. A Red tá dominando nós, mano. Fazer o quê? Pode passar, gente. Pode passar. Vai passando. Pode passar, galera. Não tem problema não. Fica à vontade. Mano, vamos lá. É as suas últimas palavras, mano. Tudo bem que vocês perderem, vocês vão pra Lauer. E ainda tem chance. Tem chance, quer dizer? Tem chance, ó. Eu digo mais. Eu acho que nós vai virar hoje. Nosso time é a hora de campeão. Mas se nós não virar hoje, a fúria nós pega bolado. O meu amigo Sabão aí da desorganizada, tá ligado? Esquece. Nós vai pegar a fúria bolado na Lauer. E nós vai ser campeão ainda pela chave inferior, que nós não gostamos de nada fácil. Nós não gostamos de coisa fácil. Nós gostamos de ir pela Lauer, que é mais da hora. E aí, meu cria, bom? Sim, bom. Como você tá? Tô bem. Mano, infelizmente, né? Quem que te trouxe foi o amoroso? Meu pai. Seu pai? Amoroso. Foi graças a Deus, amoroso, que eu estive aqui hoje. E tu é torcedor do Fluxo? É. Tu é sofredor, hein, meu parceiro? Tá difícil hoje, mas eu confio na virada. Como que tá o sentimento? Você confiou no 3 a 2? A esperança é a última que morre, né? Não, não fala um negócio comigo, não. Mas e aí, primeira vez aqui no stage do CBLOL? Segunda. Você gosta muito daqui? Sim. Qual que é o seu nome? Se apresenta aí pra galera, você tem rede social? Oi, eu sou o Ricardo. Eu tenho rede social, meu Instagram é Ricardo Souto de Moura. Legal. S, O, T, O, tudo junto. Onde eu posto foto de todos os presenciais que eu vou. Tenho foto com vários jogadores já também. Quem do Fluxo você mais gosta? É porque eu sou o CBLOL, eu vou ser sincero. Pode falar que é a verdade, que a gente trabalha com a verdade. Eu não acompanho muito, eu acompanho mais o cenário de Free Fire, então. Ah, tu é do Free Fire. E eu conheço mais o Mobile, assim. Mas é isso, então. Obrigado, meu lindo. Tá gostando aí do evento? Você acredita aí no 3 a 2? Eu acredito. Sinceridade. A esperança é a última que morre, né? Qual que é o seu nome, primeiramente? Prazer. Prazer, Ojevan. Giovanni? Ojevan. Ojevan. E aí, lindão, primeira vez aqui no CBLOL? Primeira vez, mano. Presente. E como que você conseguiu colar? Foi graças ao amoroso? Graças ao amoroso que ele me convidou. Tadinho, esse cara sofre, hein, mano? Sofre nada, porque... Ele vem aqui pro CBLOL todo final de semana e todo final de semana o Fluxo perde, mano. Mas e aí? É a primeira vez aqui? Tá gostando do evento? Tu joga LOL? Primeira vez aqui, mano. Adorei a estrutura. Estrutura muito boa pra gente que é cadeirante. E eu não jogo LOL, não. Mas joga, acompanha bastante? Também não, minha sinceridade. Mas então tá aqui mesmo pelo evento, pra curtir? Pra apoiar o Fluxo, primeiramente. Estrutura linda, mano. E aí, acredita no 3x2? Sinceridade. Não acredito, pô. Os mecs jogam bem. E aí, tem que ter fé e acreditar sempre. Vamos pras cabeças. Obrigado, meu lindo. Como que é? Você é torcedor também, sofredor aí? Ah, não tem como, né? Torcer por Fluxo é saber na certa que vai sofrer. Acredita no 3x2? Ah, tudo é possível. Sinceridade aqui, ó, do coração. Ah, tudo é possível, né? Mas... Do jeito que tá aí a game play? É. Tá cansada. E joga lá, ó? Não jogo. E acompanha os moleques, pelo menos? Só acompanho, só acompanho. Então é sofredor. Pô, tô aqui em casa. Ah, não tem como, né, cara? Qual que é seu nome mesmo? Jeff. Jeff? Isso. Jogador de freefas? Com certeza. Ah, tá aí. Então, ó, prazerão te conhecer. E por que tem um penzete aqui? Tá infiltrado, tá torcendo pra quê, minha parceira? Hoje pro Fluxo, infelizmente, né? Não tem muito o que fazer, né? Dois ruins, dois horríveis. Tem que torcer pra um menos pior. Mas, tô vendo que vai ser 3-0, né? E Laude contra a PEN? Aí é PEN, pô. 3-A? 3-0. Eu não sei, eu não sei. Sem pano. 3-0, eu não sei. Pra garantir o 3-0, coroar uma grande vitória em essa fase tão boa. É GG! Vitória da Red! Então fala aqui pras câmeras. Já falei, não tem problema. Fala de novo. A gente tá fechado com um colúnio de estratégia de não dar entrevistas fora da Riot. Aqui é foco nos playoffs. Tá bom? Beleza. E aí eu ainda vou falar com o meu mano greve, não tem problema. Primeiramente, eu queria saber se vocês que melhoraram muito ou o Fluxo, na sua opinião, você acha que o Fluxo nem entrou pra game? Cara, sendo sincero, eu acho que o Fluxo nem entrou pra game. Sinto que eles são muito apáticos, que foi o scout que a gente fez, né? Que eles são um time muito lento. Mas eu sinto que a gente demonstrou o jogo também bem. Não era todo mundo que fez isso que eles fizeram, que a gente fez, né? No caso. Eu sinto que todo mundo jogou bem. Todo mundo desempenhou bem. Acho que só o meu primeiro jogo que eu acho que eu desci é desde já. Mas com a gente da série eu joguei bem também. Acho que é um bom jogo. E habla sobre esse Ionezinho aí que falam mal. Habla, habla. Janta, janta. Não precisa jantar, pô. Não é só tá ali. A gente tem o Azir, a gente tem o Ione. Quanto que tu vai puxar aquele Kledzinho sem vergonha? Tô vendo ainda. Mas tem umas surpresas pros outros jogos, tá? Que a gente tá treinando aí. Perfeito. E aí sobre os outros jogos a gente pega a Cade. Se não me engano, a Cade foi o único time que vocês não conseguiram ganhar. Sim. Foi o único time que a gente não conseguiu ganhar. Mas eu acho que também foram dois momentos que a gente tava muito mal no campeonato. O primeiro momento foi no começo do primeiro turno. Foi o jogo de estreia, o jogo de terceiro jogo, o segundo jogo. Certo. E o jogo também do segundo turno foi o jogo que a gente ainda não tava se adaptando muito bem. Tanto é que depois do jogo, no próximo final de semana, a gente foi onde a gente balou as oito em seguidas, entendeu? Porque eles foram um time da estreia. Então foi nove, aí a gente perdeu pra eles e ganhou oito seguidas. E ganhou oito seguidas. É agora onze seguidas. Mano, vocês voltaram, meu parceiro. Vamos pra BH, primo, vamos pra BH. Mas não pense muito nisso não, mano. Só pense jogar bem cada dia. Não, vamos com calma, né? Calma, vamos step, by step. Tá bem pro meu time e é isso, mano. E não importa. Se tiver que pegar Ione, eu vou jogar. Se tiver que pegar outros bonecos que eu vou jogar. Se tiver que jogar, eu vou jogar. Esses IGS foi em... Você deu uma olhadinha como que o APA joga? Porque eu vi o Coelho comentando na entrevista, mas queria saber da sua opinião. Sim, sim. Tipo, todos os piques, na real, que eu treino, que é o Coelho, pede, digamos assim. Eu dou uma... Vamos falando, vamos falando. Não, basicamente todos os piques que o Coelho me pega, eu vou atrás dos monos, dos melhores do mundo que tem aquele pique pra eu poder jogar bem com o boneco. Entendi. Não quero deixar eles na mão. Então tá aí, parabéns. Não, não, vou não. Os caras não querem saber jogar, não. Obrigado, meu amor. Guys, é isso então. Finalizando aí o playoff, a gente falou com o pessoal que ganhou ontem, que foi o pessoal da Laude. Não conseguimos falar com o pessoal da FURIA porque eles estavam tristes. E agora aí, 3x0 Red Canis. Tá um pouquinho tarde já, vou precisar ir pra casa descansar. Já trabalhei muito, como vocês sabem. Provavelmente esse é o vídeo um pouco mais rápido. Tivemos polêmicas, que foi algo da hora. E não se esqueçam de deixar no comentário aí. Ô, Tigrinho, encerra o vídeo aqui pra mim. Daquele naipão que você sabe. Ah, tá ligado, né? Sabe, rapaziada? Deixa o seu like aí, daquele jeitão. É o Brence na voz, Tigrinho MC, daquele jeito, 3x0, e é isso. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal, tamo junto. E deixem sugestões aí que vocês querem ver. Segue nós lá, hein? Segue nós lá no tudo. Deixem sugestões de que vocês querem ver novo aí no canal. Isso aí. Dá a sugestão aí do que vocês querem ver de novo, beleza? É nóis. Segue lá, ó. Brence. É LOL de Brence ainda aqui ou não, né? Não, mas, pô, porque... Red Brence, mano. Não, o Twitter tá Red Brence? Não, acho que tá Brence LOL. Porque quando tu criou, tu colocou LOL de teu cabeçudo. Sim, sim. É um animal mesmo, hein? Corre, corre. Vai embora, vai, vai. Tá aí finalizado. Não se esqueçam de deixar aí nos comentários se vocês querem ver de novo. Um beijo e até semana que vem.